Pessoal, queria mostrar pra vocês a continuação do... é o mesmo córrego cristalino Que tem a cachoeira lá atrás, ele vem por dentro das matas Sempre assim, ó, dessa forma aí, com pedreira E aqui ele forma uma espécie de um balneáriozinho E é natural, ó, que o chão aqui é muita pedra Aí ele vem pra cá E ele impossa aqui É um pouquinho fundo, né, mas dá pé E aí, ele passa aqui e ele forma quedas d'água Ele vai ter quedas d'água aqui Vai lá do outro lado, aqui, a água ainda tá baixa, a queda ainda tá fraca Aqui ele forma todo esse banhado, ó Aqui é fundinho pra tomar banho E a água vai e vai descer lá pra baixo Vou continuar filmando É, é, é tirolesa, né? Com tirolesa Ó, a arvinha toda florida E aí, pessoal Da onde eu tava do outro lado Tem o pessoal ali em cima E a água faz toda essa queda Aqui esse poção pra tomar banho E segue pra cá Desce pra cá E vai descendo Aqui tem outro, a garça voando E vai descendo O berril desce pra cá O berril desce pra cá E vai descendo 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 E vai descendo